Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Professor Fora da Caixa aqui no meu canal, onde nós recebemos aqui convidados especialíssimos para poder compartilhar experiências com a gente, dar dicas de metodologias ativas de aprendizagem, fazer tutoriais com tecnologias educacionais, tudo isso para a gente promover uma educação significativa para os nossos alunos e para que nós educadores, a gente seja mais produtivo no nosso dia a dia e mais criativo. Então se você está chegando aqui agora no canal, por favor se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo novo e de lives novos que a gente faz aqui, as oficinas aqui no nosso canal, tá bom? Vai deixando o seu like, escreve aí de onde você está falando, deixa o seu oi para que a gente possa aqui construir o conhecimento em conjunto. Eu costumo dizer que as lives aqui do Professor Fora da Caixa não são palestras, mas sim construção de conhecimento contínuo, construção de conhecimento em conjunto e todos aqui podem compartilhar suas experiências, podem participar ativamente, né? E trazer aí a sua visão do que a gente está comentando aqui, seja de uma ferramenta, de uma metodologia, enfim, é importante que a gente sempre compartilhe aí de uma maneira bastante colaborativa, tá bom? Então vou colocar aqui, deixa eu ver a professora Crescência, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigado por sua presença aqui. Professora Leila, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigado, né, por você estar por aqui com a gente. Professora Talita, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigado, obrigado por sua presença aqui. Professora Josilda, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigado, viu, por você estar por aqui. Ah, professora lá do Rio Grande do Sul, muito bom, ótimo. Professora Iparnaíba Piauí, Talita, e professora Crescência de Rondonópolis. E, por enquanto, vão chegando aí, pessoal, vão colocando o seu boa noite, né? Pega esse link aqui da nossa live e manda lá no grupo, né, dos professores lá da escola, lá da coordenação, lá dos colegas, da, como é que fala, daquele grupo, grupo dos professores sem coordenador, com coordenador. Ai, meu Deus, tem tudo isso, né? Muito legal. Olá, professora Simone, tudo bom? Seja bem-vindo, boa noite, Luminense. Ai, muito legal, viu? Já vou falar aqui da nossa da nossa comunidade, né, dos Luminites, deixa eu pegar aqui. Olha lá, ó, vamos, seja bem-vindo, né, sejam Luminites também, como a professora Simone está colocando aqui, sejam bem-vindos. Bom, deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu ver o que já chegou por aqui. O professor Valdivino, né, de São Paulo. Muito bom. Dando likes aí, exatamente, gente. Vamos apertando, deixando o seu like aí, para que o YouTube possa compartilhar esse conteúdo aqui com outros professores. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho aqui. Vou pegar três minutos da nossa, aqui da live da professora, que já está aqui nos aguardando, que já vai nos brindar aqui com conhecimentos valiosíssimos aqui de Canva. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Estou pedindo para a minha equipe aqui compartilhar, pessoal, espera aí. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. É tanta tela? Aê, agora sim, estou aqui. Vamos lá. Minha equipe já compartilhou aí com vocês, né, então vamos passar aqui rapidamente aqui. Não quero tomar muito tempo, só dar uns recados gerais aqui, tá? Vamos lá. Então, muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo. Vamos lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, já falamos sobre isso. Estou passando bem rapidinho, está vendo, gente? Então, nós temos aqui nossa comunidade dos liminites, tá? A comunidade das oficinas que está aqui. Essa tela aqui está até desatualizada, já extrapolamos esse número, já não cabe mais um slide. Graças a Deus, né? Os liminites estão chegando aí, e estão se inscrevendo, e estão deixando essa comunidade cada vez maior, né? Cada vez mais significativa, e todos aqui estão aprendendo uns com os outros, a gente está aprendendo muito. Nós temos autora de livro, nós temos, deixa eu ver se eu vou falar certo, Convassors, Convassors. Na verdade, embaixadores do Canva, tem aqui na comunidade também, tem certificados do, tem super trainers do Quizzes também, pessoas certificadas pelo Quizzes. Gente, assim, olha, é grandioso, né? Todo mundo aqui, nós temos aqui palestrantes aqui dentro, pessoas que estão já dando palestras aqui dentro da comunidade como também fora, então, são pessoas maravilhosas que estão abrilhantando aqui o nosso panã-panã, né? De liminites aqui da nossa comunidade, tá? E o que que vem a ser, né, pessoal? Essa comunidade, a comunidade das oficinas, né? As oficinas que eu faço de uma maneira fechada, privada ali para os professores, tá? Então, já tivemos oficinas de Quizzes, passo a passo, tivemos oficinas de Canva também, né? De outras funcionalidades também na nossa comunidade, Geniali também, está sempre presente ali, né? Ferramentas do Google, ferramentas Microsoft, então, pessoal, é tudo muito bem-vindo nessa comunidade também, né? E, claro, metodologias ativas de aprendizagem, tivemos a nossa oficina, né, de metodologias ativas, mas essa aqui foi de aprendizagem baseada em problemas, que foi um sábado de manhã inteiro, um sábado, uma manhã inteira de muito aprendizado, onde todos aqui construíram conhecimento conjunto, né? Fizeram, desenvolveram alguns projetos aí, e foi muito legal. E tudo isso, pessoal, está gravado lá na plataforma da Hotmart, tá? Está tudo lá certinho, tá? E o que que nós temos lá também, pessoal? Fora tudo isso que eu já mostrei para vocês, conteúdo novo, oficinas com passo a passo, gravação de tudo, pessoal, então vocês não precisam se preocupar que vocês tenham acesso à gravação, tá? Tranquilamente. Acesso flexível, tem folhas de atividade lá para baixar, certificados com cargo horário para você entregar aí na sua escola, tá? E principalmente, pessoal, olha só, curso preparatório para certificações Google for Education, tá? Nós tivemos recentemente agora, né, a professora Miriam, que tirou nível 2 agora, ela nem terminou, nem esperou terminar as mentorias, já foi lá, já fez prova, já se certificou, então já está com nível 2, já vai engajar aí no trainer também, que é o próximo nível da certificação internacional, tem a professora Josilda também, que já está com nível 1, já está encaminhando para o nível 2, professora Andréa, tantas outras, gente, desculpa ter falado o nome de alguns aqui, não ter falado o nome de outros, não fique com raiva, tá? Tem a professora Crescência que está aqui também assistindo, a professora Simone que está aqui também nos assistindo também, que faz parte da comunidade, e daqui a pouco estão certificadas aí também no Google, tá? E tudo isso, pessoal, com mensalidade super acessível, tá? Então, assim, é uma mensalidade que a gente tem, né, para eu poder manter os conteúdos ali na plataforma, trabalhando à base de custo mesmo, né, nem margem, mas é justamente para ser acessível, tá? Acessível mesmo. O valor é menos de 30 reais por mês que você vai pagar aí, bem baratinho mesmo, né, para que você tenha acesso a tudo isso e possa também fazer networking dentro da comunidade, tá bom? E a próxima oficina, pessoal, que provavelmente estão os liminites que estão aí nos assistindo, ou provavelmente esse daqui de mapas mentais vai ser, provavelmente vai ser no sábado de manhã, tá, pessoal? Então já põe aí na agenda, vai ser sábado de manhã, mapas mentais digitais com Canva, tá? E nós teremos também logo, logo, eu não sei se vai dar tempo essa semana, mas a gente vai fazer sala de aula invertida também com quizzes, tá? Para essa semana eu quero fazer uma live oficina aqui no canal, por aí aquelas lives que não ficam aqui no canal, eu tiro daqui e ponho lá dentro da comunidade que vai ser utilizando alguma ferramenta do Google aí, eu ainda estou planejando ainda para ver se vai dar certo, tá bom? Então está esse QR Code aí, pessoal, para vocês poderem escanear e se inscrever, né? A sua inscrição nessas oficinas aqui dá direito a todo o conteúdo, então você vai ter o open bar, né, de conteúdo lá na nossa comunidade, tá bom? Bom, vamos lá, aqui estão os valores, tá? Depois vocês dão um print nessa tela aí, mas como eu disse para vocês, o valor mensal é menos de 30 reais por mês, muito menos, né? Se você fizer o plano anual dá menos de 25 reais por mês, então é bem acessível, pessoal, é só não vai querer se atualizar quem não quiser mesmo, tá? Não vai se atualizar, tá bom? Então vamos lá, a nossa convidada, pessoal, a nossa convidada, ela há muito tempo, assim, eu já vinha olhando, né, o Instagram, o Instagram, é um dos meus Instagrams de cabeceira, né? E o nome que ela utiliza nesse Instagram é muito interessante, né? Na verdade, é Canva Pedagógico, então só com esse nome eu já falo, meu, que maravilha, né? Então é um Instagram que eu estou sempre olhando, eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre pegando dicas ali, porque é absurdo, assim, o que ela produz, é muito legal, é uma didática muito boa, vocês vão ver, né, aqui, ela atuando aqui com vocês e é maravilhoso, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, deixa eu tirar aqui com vocês, professora Patrícia Lisboa, tudo bom com você? Oi, professor, boa noite, professor Júlio. Boa noite, seja muito bem-vinda. muito obrigada, obrigada, Pue, pelo convite, é uma honra poder contribuir um pouco aqui com você, com o seu trabalho e também com o seu público, com os professores que te seguem, que são seus parceiros, são seus alunos, colaboradores e tudo mais. Eu também tenho minha equipe, e eu estou com ela aqui hoje à noite. e quero dar boa noite, quero dar boa noite para os professores, as professoras que estão aqui conosco. Eu estou vendo que tem algumas professoras aqui da minha rede, no meu município. Que legal, sejam bem-vindas. Que legal. É, eu estou acompanhando também pelo chat e vendo que tem professoras que são aqui da minha rede. Obrigada, gente, pela participação. Quero agradecer, então, além das professoras que são da minha rede, e os outros professores também que estão aqui acompanhando esse trabalho, essa live, essa troca de experiências, que na verdade é muito o que o professor Júlio diz, é uma troca de experiências, de saberes, né, e disso a gente vai tirando insights e vai procurando melhorar a prática da gente. afinal de contas, ser professor é uma construção eterna. O professor Júlio está apresentando aí a minha, o meu feed, né, o feed da página Canva Pedagógico. Gente, isso daqui é uma biblioteca, gente. Eu falo para vocês, sigam, tá? Eu vou colocar o link aqui, aqui no chat para vocês, do Canva Pedagógico da professora Patrícia. Sigam lá, porque realmente é muito bacana, precisa de ideias aí, meu, é maravilhoso, muito bom mesmo, né, assim, não, na verdade, fazendo comercial, mas já fazendo, mas é muito bom mesmo, gente, tem que, e gente, ó, falou de Canva, nem da Pedagógico, gente, é mais o que, né? Então, e assim, eu vou falar um negócio para vocês, gente, eu não consigo mais viver sem Canva, não, se cancelarem a minha conta, eu estou ferrado, porque é uma biblioteca inteira, né? É, exatamente, eu também não consigo viver sem o Canva. Nossa, é muito bom. Bom, prof, mas deixa eu só, deixa eu só colocar aqui, deixa eu só colocar aqui, pessoal, pessoal que está chegando agora, vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, coloca aí de onde você está falando, tá? E aqui, como eu disse para vocês, não é um monólogo, tá? Realmente é para a gente compartilhar experiências, então, vai compartilhando a experiência de vocês aí, para que vocês possam aprender junto com a gente, né, professora? Então, eu gostaria que você se apresentasse, prof, assim, falasse rapidamente, né, o que é professora, Patrícia Lisboa, né, como que foi essa ideia do campo pedagógico, né, pode ficar à vontade, vamos lá. Ah, obrigada, professora, eu ia mesmo passar para essa etapa da apresentação, eu vou fazer uma projeção aqui rápida. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a tela. Sim, vamos lá. É a tela da apresentação. Vamos lá. Vou colocando aí suas dúvidas, pessoal, se você já usa o Canva, coloca aí, né, se não usa ainda, não sabe o que está perdendo. Com certeza. né, maravilhoso. Professor James, obrigado por sua presença aqui, professora Elisabeth, legal, vamos lá. Com certeza. Aí, vamos lá. Vamos lá, então, a professora, quem é a professora Patrícia Lisboa? Eu acabei de projetar, de fazer a projeção. Eu sou pedagoga formada pela PUC Minas, especialista em informática e educação, mas é uma longa história já, professor. Eu fiz curso de informática e educação pela Universidade Federal de Lavras no ano de 2002, 20 anos atrás. Caramba. Sou mestre em ensino de ciências com enfoque em tecnologias no ensino de ciências pela Universidade Federal de Itajubá. há 10 anos dessa trajetória. Gestora do Programa de Inclusão Digital na Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Postos de Caldas, idealizadora do projeto Câmbio Pedagógico. Rapidamente, como eu comecei? Eu sempre comento que essa trajetória minha, essa união entre Patrícia, tecnologias educacionais, educação, pedagogia, ela vem de anos já, não foi um período do ensino remoto. E em janeiro de 2021, com toda, enfim, tudo aquilo que estava acontecendo, eu tomei coragem de criar um perfil no Instagram voltado para para a disseminação do uso de tecnologias educacionais. Na época, eu realmente estava compartilhando conteúdos diversos, que ajudassem os professores naquele momento. Gradativamente, eu fui migrando o meu interesse pedagógico, de ferramenta pedagógica, para o Canva. O foco foi pegando com o Canva. O nome da página era diferente, contudo, o interesse dos professores, eu vi que era, era, enfim, algo crescente com relação ao Canva. E, na verdade, eu fui, digamos assim, focar no uso do Canva mesmo, foi mais ou menos, acho que, maio, maio, mês de maio desse ano. No ano passado, em setembro do ano passado, isso já tem um ano, eu comecei a trabalhar com oficinas online, e, a princípio, realmente foram os professores da minha rede que começaram a serem minhas primeiras alunas, alunos, e, graças a Deus, eu fui expandindo esse trabalho e hoje, enfim, graças a Deus, é uma construção mesmo, né, professor Júlio? A gente vai encontrar outros colegas na internet, no digital, é uma coisa, assim, é um mundo bem bacana que abriu muitas portas, muitas possibilidades e, desde então, já há 18 meses aí trabalhando com a página, isso, no digital, porém, com ferramentas tecnológicas, como eu disse, já tem bastante tempo. Muito legal, muito bacana, e a gente está sempre aprendendo, né, prof? Isso. E, assim, é maravilhoso, né, saber que a gente tem aí um conhecimento vasto, infinito, né, e a gente precisa estar sempre se atualizando e as ferramentas tecnológicas, elas ajudam, desde que a gente utilize ela dentro do nosso contexto, né, respeitando o que a gente precisa, na verdade, Exatamente, professor, exatamente. Eu sempre vi, eu sempre enxerguei uma parceria, assim, muito boa, muito produtiva, entre o uso de tecnologias e educação. Isso sempre me chamou atenção. E eu estou vendo que, enfim, até com a mudança de perfil de aluno, porque nós temos o aluno, nós temos uma geração que ela nasceu imersa aí, no uso de tecnologias e internet. Então, como que a educação, ela não vai fazer proveito, proveito correto, claro, não é qualquer forma de proveito, ter essas ferramentas para, enfim, engajar, motivar, trabalhar dentro de um, de uma linguagem muito mais próxima do que é a linguagem deles, a linguagem que eles entendem, que eles gostam. É isso aí, exatamente, até tendo em vista isso, a questão dos nossos nativos digitais que estão aí, já estão com o celular na mão, e, gente, vamos usar isso aí a nosso favor, não tem problema. Se tem a abordagem pedagógica, vamos... Não tem como ficar. É isso aí. E já até, é até jargão, já no professor Júlio, falar que professor que não se empoderar desse, das ferramentas dessa linguagem, realmente vai ficar para trás. E eu penso também que a competência 5 aí da BNCC, ela vem como um motor de arranque forte, veio, para impulsionar. É isso aí. A competência 5, se não me falha a memória, é cultura digital, né, professora? Isso, a cultura digital, a competência 5. Exatamente, que já está na BNCC, pessoal, então não é a Patrícia e o Júlio que estão falando aqui, isso aí já está, já está na pedra e precisamos, já está lapidado lá e a gente precisa se adequar. Isso, exatamente, não somos nós dois que estamos dizendo, não. Exatamente. Como diz o professor Júlio, sem mais delongas. É, vamos lá, gente. Vão colocando suas dúvidas aí, né, se vocês... Vão colocando as dúvidas. Isso, a gente vai colocar a mão na massa aí agora. Sem mais delongas, podemos, acho que podemos, né, professor? Pode, podemos. A mão na massa aqui, que eu vou projetar a minha tela e eu já vou começar aqui, bem na mão na massa mesmo, a falar para vocês sobre o tópico Google, perdão, já ia falar de Google Canva, é tanta ferramenta, né, é normal. É, inclusive, eu falei muito do Google, né, o ano passado, né, nesse período que eu citei, onde estávamos ainda no ensino remoto. É, a ideia aqui, então, é trazer a mão na massa do Canva, ok? Legal. Eu vou pegar uma conta, uma conta gratuita, tá? Por quê? Eu quero mostrar para o professor, a professora, que ainda não tem muito bem essa noção, a noção de por onde eu vou, por onde eu começo, para que eu acesse a minha conta educacional. Então, eu vou começar do zero. Isso aí, adoro isso, o pessoal da comunidade adora isso também, sempre do zero. É, então, vamos lá, do zero. Para o professor, professor que deseja ter a conta Google, perdão, a conta Canva educacional, o que é necessário? Quais são os pré-requisitos? Estar vinculado, vinculada a uma instituição educacional, seja ela pública ou privada. Atuar em sala de aula. Então, você começa por aí. Atuar em sala de aula, você tem o registro de professor, você tem o Olerite. Você vai pegar esse documento em formato digital e lá na plataforma Canva, aqui mesmo onde eu estou. Vamos lá, projetar. Aham. Lá na plataforma Canva, aqui. Perfeito. já estou dentro da conta, já estou dentro da conta, da minha conta Canva. só um instantinho. Só que antes eu vou mostrar onde você começa. Tranquilo, com vontade. Pessoal, está tudo falando aqui, adoro Canva, sou eu, eu gosto, adoro Canva. É isso aí, gente, é muito bom. Quem experimentou Canva uma vez... Com certeza. Então, você vê aqui que eu estou projetando, estou projetando a tela do Google, e o que você vai fazer? Você vai digitar o Canva lá para você localizar a plataforma. Cuidado para não confundir com Canva, que é outra coisa, é Canva. Vai lá e digita lá a opção Canva. Ótimo. Pronto, acessei a plataforma. A minha, gente, já está logada dentro de uma conta, vinculada a uma conta, mas no primeiro acesso é bastante simples. A plataforma vai apontar para você o botão de você vai vincular uma conta para que, a partir dessa conta, você acesse o Canva. Não precisa inserir mais nada, é apenas o seu endereço de e-mail. Ok? Agora, aqui dentro da plataforma, na versão gratuita, no lado esquerdo, aqui, você tem essa tarjinha, olha lá, vire Canva Pro grátis por 30 dias. Como eu estou usando uma conta gratuita, é uma tentativa mesmo que a plataforma tem, isso é normal, de estimular, de incentivar comprar a conta PROC, a conta paga, onde você tenha recursos liberados. Contudo, se você é professor, professor, professora, você vai aqui, planos do Canva. Planos do Canva, você vai clicar aqui, educação. Legal. Educação, aqui você tem as duas opções, professores e escolas. você vai aqui em professor e solicita sua verificação. Pode ir. Carregando. Nessa tela, você vai aqui no botão, vamos começar, você poderia ter para o lado também, mas não. Simples, formulário mega simples, o seu nome, o sobrenome, aqui já vem até carregado, porque o sistema, ele vai pegar da sua conta de e-mail, o nome da sua escola, vamos continuar aqui, escola, inserir um nome, fictício, o site da escola é opcional, tá? Nem toda escola tem site, então é opcional a inserção do endereço do site da escola. Tá. Aqui você vai clicar em continuar, tá? Agora aqui você tem uma listagem dos documentos, dos tipos de documentos que são aceitos pela plataforma para liberação da sua conta câmbio educacional. Essa listagem, enfim, olha lá, a carteira de identidade escolar, a declaração de vínculo, pode ser uma certificação, a certificação de docente que é certificado, no caso, né? O educador de ensino domiciliar e a certificação de educador Google, bem bacana, né? Eles terem esse vínculo. É, inclusive, deixa eu até comentar, o professor Jamison falou aqui, ó, apresentei o certificado do Google Level 1 e solicitei o Campo for Education, olha só que legal, entendeu? Então, pessoal, esse é um dos benefícios que nós temos, né? Ter essa certificação internacional também, tá? Então, é um dos, né? Então, é legal porque tem o professor Jamison aqui que ele já, eu fiz isso com a minha também, né? Então, ele também fez, então fica muito legal, tá? Fica mesmo. E um outro detalhe, uma outra dica que eu quero deixar é quando você for criar a sua conta, o seu primeiro contato sempre vai ser com a conta gratuita, é a porta de entrada. Isso. Procura utilizar uma conta institucional, tá? Utiliza uma conta institucional, caso você tenha, é melhor. Tá. Ah, ok, porque aí eles podem checar a escola que você está atuando no caso, né? Também, né? Isso. Exato, professor. Exato. Legal. Então, procurar utilizar a conta institucional. Aqui nesse botão, bem simples, você vai fazer o upload desse documento em formato PDF. Eu vou pegar um PDF aqui, aleatório, só para fazer o teste, tá? E vou no continuar. Hum, legal. Prof, tem uma pergunta aqui, desculpa atrapalhar o seu raciocínio. O professor Robson colocou aqui, a conta Edu do Canva é similar à conta Pro? Tem as mesmas recursos, quantidade de recursos? O que você acha? Tem, tem sim. A diferença é que a conta Edu, os templates, e principalmente os templates. Quando o professor acessa a conta Campa com a versão Edu, naturalmente, a plataforma já vai trazer conteúdos mais voltados para o interesse do professor. Educacionais, tá? Conteúdos educacionais. Essa é a diferença. e a tarjinha no canto, que quando é gratuito, no canto da imagem, do elemento, que é uma coroinha, ela tem a siglinha lá, Edu, a sigla Edu, a sigla Edu, tá? A diferença é essa. Fora isso, professor, fora isso, é similar. Todos os recursos da Canva Conta Pro, elas estão liberadas na conta educacional. Maravilha. Ótimo. Muito bom. Então, tá respondido aí. E dentro de 48 horas, a plataforma entra e... A plataforma se comunica com você, informando sobre o aceite ou não. Caso o aceite não tenha aceite, venha a negar, resposta negativa, insista. Inclusive, foto de você atuando, você pode enviar. Ah, que legal. Maravilha, isso eu não sabia. Sim, inclusive foto. O que você tiver de documentação que comprove que você tem vínculo com a sala de aula. Ótimo. Olha, é bom saber, Muito bom. Verdade. Porque às vezes, eu tenho muitos professores, prof, que às vezes falam assim, a instituição que eu atuo às vezes não deixa mandar foto, tem aquela questão de sigilo de informações, tudo. Tem. Então, pode ser alguma coisa nesse sentido, pessoal. só uma foto de você atuando, né? Então, legal. Ai, que maravilha. Pode ser, pode ser sim, tá? Ótimo. O seu certificado de, a certificação, né? O diploma de licenciatura, enfim, que até comprova que você tem vínculo com a sala de aula. Ótimo, excelente. E o Canva, a plataforma Canva, ela gosta de professores que atuam da educação infantil até o ensino superior. Não tem... Ah, entendi. Não tem restrição, né? Não tem restrição. Muito bom. Cliquei aqui no continuar. Agora, aqui é opcional, tá? Você vai inserir, selecionar as áreas, as suas áreas de atuação. Por quê? Para que a plataforma compreenda quais tipos de templates serão mais interessantes para você. Entendi. Muito bom. Eu vou fechar, então, aqui, já vou no pular, porque a próxima tela é uma tela também relacionada a conteúdos, assim, de filtros que você insere. Uhum, tá. Perfeito. Ah, sim, aqui é para você especificar o ano de atuação, a etapa escolar com o qual você tem vínculo. Perfeito. Uhum. Então, é dessa forma que você vai criar, solicitar, na verdade, a sua conta Canva Educacional. Perfeito. Agora, professores, como o intuito, o foco dessa live é apresentações Canva? Então, eu vou direto para o assunto, ali, o Mão na Massa, fazendo a demonstração para vocês. Olha, tem aluna minha aqui entrando, Elisete, boa noite. Ah, que legal. Ex-aluna, muito bom. Muito legal. Sejam bem-vindas, que legal. Chama mais gente, pessoal, pode chegar. É, pode chegar e ir chamando mais colegas, né? Mais colegas da escola. Então, aqui na plataforma, gente, nós trabalhamos muito com conteúdo, com recurso chamado template. O template, o modelo, o que é isso? É um recurso, um design, uma arte que ela já está pronta. E essa arte pronta, aqui no Canva, você pode editar. Para uso educacional, é irrestrito. Você não tem que se preocupar com a questão de direitos autorais. E na opção, aqui ao lado, modelo, lado esquerdo, onde eu estou clicando, você começa ali. Eu digo que os pontos âncora da plataforma Canva são dois. Essa parte aqui, modelos, e esse botão, o criar um design, que é o botão mágico, eu digo que é o botão mágico. São aí os pontos âncoras para quem está começando a utilizar a plataforma. Você vê em modelos. O Canva também tem um outro detalhe, é um perfil de plataforma utilizado em diversas áreas, não só na educação. Então, você tem aqui opções de templates ou modelos para empresa, redes sociais, marketing, material personalizado, convites, cartões, tem gente que ganha dinheiro utilizando para elaborar esse tipo de material. E aqui a educação. Você clicou em educação, você tem uma listagem, grande, inclusive, de conteúdos que a plataforma oferece como opções de templates ou modelos para que você possa utilizar na sua prática educacional. É infográfico, vídeo, folha de atividade, flashcard, storyboard, tirinhas, trabalho em grupo, newsletter. Então, é um leque, um menu bem interessante. Como eu disse, o nosso foco hoje é apresentação educacional. vai ser bastante coisa, não é, prof? Eu vou falar aqui, olha, de tédio, a pessoa não morre aí dentro, não, porque tem muita opção, tem muito recurso, muita coisa mesmo, né? Tem, tem muito recurso, professor Júlio, bastante mesmo. De tédio, a pessoa não morre, na verdade. e aqui dentro da, eu falo a galeria de templates, você tem que saber buscar o que é interessante para você, tá? E essa busca, ela pode começar aqui pelos tópicos, olha, você tem os tópicos, matemática, inglês, apresentação de programa de matéria, arte, sobre você, sobre mim, que é, caso você queira fazer, criar uma apresentação, falando sobre você mesmo, agenda do dia, geografia, que a gente parte para as áreas disciplinares, curriculares, história, ciências, relatório de livro, apresentação educacional de trabalho em grupo, enfim, você pode fazer a seleção aqui por tópico. Então, por exemplo, eu vou, aqui embaixo estão todos, olha, eles estão misturados, tá? Tudo misturado por, enfim, as disciplinas, as áreas de interesse, elas estão organizadas de forma, um pouco assim, aleatórias. E todos esses, cada opção dessa, é um modelo já pronto, de apresentação, que eu posso acessar. A gente sabe que a vida de professor é corrida, o tempo, às vezes, é muito escasso, para que você fique pensando no que fazer. Criatividade é muito bom, mas a criatividade, ela exige tempo também. Exato. E tem aqui também a opção criar um design, e essa opção criar um design de apresentação seria em branco. Contudo, o meu interesse é te mostrar que você tem essas ferramentas já prontas, os modelos prontos, e que você pode editar e criar apresentações bem criativas, que vão engajar os alunos, bem diferentonas do tradicional PowerPoint, que foi a porta de entrada também dos professores aí, para o mundo das ferramentas digitais, mas, né, professor Júlio? A maioria... Ó, quem está aí na lida, que gosta, começou lá no PowerPoint. Com certeza, né? Quem não passou pelo PowerPoint, eu acho que não conheceu apresentações, na verdade, né? Não. Coloca aí no chat, pessoal, se você não conhece o PowerPoint, coloca aí no chat aí. Difícil alguém colocar, né? É? Difícil, difícil, né? Muito difícil. E agora a gente tem o Google Apresentações, que eu sou mega fã dos Dites. Também, verdade. Sou super fã. Na verdade, se eu não estou no Canva, eu estou lá. Eu já me igrejo. É. Ainda está faltando, né, profe? Ainda não tem ainda uma coisa que ainda me incomoda bastante, mas é questão de tempo também. Todas as coisas que não existem, é a questão de tempo que vai existir. É a conversão direta do Canva com o Google Apresentações. Ele só tem para o PowerPoint, pelo que eu vi ali na lista, né? Só tem para o PowerPoint, a hora que você coloca ali, né? Mas eu acho que daqui a pouco isso, eles viram a chave, eu acho. Viram a chave, né? É isso. Realmente, ainda não tem para o PowerPoint. O Google Apresentações. É, tem para o PowerPoint. Exatamente. Eu também acho que aos poucos eles vão virar a chave, sim. Ah, com certeza. E como que a gente faz para fazer, para editar um modelo pronto? É isso que eu vou te mostrar agora. Porque você tem uma galeria aqui de conteúdos, porém, às vezes, nem sempre. Aquele modelo, ele é o modelo ideal para você, nem sempre. E a minha ideia, realmente, não é ligar a chavinha ali exatamente no que você está precisando. É ligar a chavinha de que você tem uma ferramenta que você vai personalizar de acordo com a sua realidade, tá? É essa aí a grande vantagem de você utilizar esses modelos do campo. Tá, então eu vou aqui em matemática. Vamos pegar aqui o primeiro tópico, matemática. Ótimo. Os professores aí de exato falam assim, ah, mas não tem nada para matemática. Eu ouço vários colegas meus, eu sou licenciado em matemática também. Ah, professor, mas não tem nada para matemática. E para matemática? E para matemática? Meu, gente, tem um monte de coisa para matemática. Olha só. Ó, só para você... Dê um clique aí, olha só. Dá para preencher o ano já. De tanto modelo, né, Prô? É isso. Isso. Exato. Dá para montar uma apresentação por dia. É verdade. Olha quanta coisa. É, muita coisa. Eu vou buscar aqui um modelo, um modelo, eu gosto de coisa coloridinha, já vou aqui. Legal. Ah, maravilha, olha lá. Olha, gente, que legal. É, então eu já peguei aqui um modelo que fala sobre propriedade de triângulos e quadriláteros e é um quiz, tá? É um quiz. Então, como você edita, você vem aqui na opção personalizar este modelo. Ótimo. Hum, ótimo. Deixa eu colocar em tela grande aqui. Ótimo. A professora Silmara está aqui também com a gente, do Matemática é Vida, né? Já está aí, né? Vibrando, né? Matemática é horror. Pois, é isso aí. Mas lembrando que as professoras, os professores que atuam de primeiro e a quinto ano também precisam explorar a Matemática. Não só os professores que são licenciados em Matemática. Bom, então, quando eu escolho um modelo, o template, o Canva traz para mim o número de páginas que aquele template tem. Aqui eu posso selecionar aleatoriamente, clicando aqui no mais, tá? Porém, eu prefiro aplicar todas as páginas. Tá. É mais fácil, você aplica todas as páginas e depois você vem com esse trabalho de seleção. Nesse caso, como é um quiz, a gente não vai mudar muita coisa. A gente vai aproveitar, eu vou mostrar aqui como que é o modelo do quiz. Então, eu tenho aqui uma capa. O que você pode fazer aqui nessa capa? Você pode, isso aqui é caixa de texto, tudo aqui, elemento, e esses elementos, eles são, eles podem ser modificados. Caixa de texto, essa caixa de texto, eu acho que ela está agrupada, tá, está agrupada sim. Como eu sei que ela está agrupada? Porque ela engloba, eu já percebi que ela engloba outros elementos. Desagrupei, quando eu desagrupei, eles ficaram todos com o contorno em volta e quiz em grupo. Aqui, eu posso editar para o meu nome. Opa. Botão direito, faço a correção. Tá. Tudo aqui pode ser alterado. Onde eu clico, tem alguma alteração. Ctrl Z, volta ao normal. Outra coisa que eu posso fazer também, professora Patrícia, eu posso inserir aqui, quando você aprendeu matemática do quinto ano, eu quero inserir a logomarca da escola. Essa logomarca da escola, você deixa ela no seu computador, viu? Você faz o upload da logomarca da sua escola. Eu peguei uma logomarca aqui, aleatória. Tá. O Canva, ele tem essa comunicação entre o conteúdo que está lá no seu computador em formato PNG, tá? E vídeo e áudio e a parte aqui interna da plataforma. Tudo isso fica em upload. Aqui em upload, cliquei. Já trouxe a logomarca, cliquei, faço a redução e na conta educacional você tem o removedor de fundo, tá? Aqui na conta gratuita não, mas na educacional sim, eu poderia remover o fundo e ter a logomarca aqui para eu, enfim, posicioná-la onde eu quiser, na página, tá? Para, a ideia é trabalhar com personalização, né? Ótimo. Na segunda tela eu tenho do Pensa Rápido, eu tenho as orientações, as regras, né? As orientações relacionadas ao conteúdo. Então, aqui tem uma explicação de como o professor vai utilizar. Você pode digitar, é caixa de texto, ó. Você pode digitar, forme um grupo com três membros, tá? Eu não quero três, eu quero quatro. Isso tem. Eu posso editar isso aqui. Conforme eu necessitar. Eu posso receber. Uma pergunta no projetor. Cada grupo tem um minuto para escrever a resposta num quadro branco. Bom, eu posso fazer como eu quiser. Certo. Parte um. Eu posso movimentar, posso trocar a fonte, apesar que aqui o meu intuito agora não é bem explicar essa parte de troca-fonte, mas você já está sabendo que existe essa possibilidade, tá? E outra coisa que você pode fazer para aproveitar os slides, a apresentação, é trazer para o seu nível de conteúdo, tá? O seu nível de conteúdo. Tá. Então, se você vai aproveitar a mesma base de slides, você vai trocar as perguntas, tranquilo, onde você vai trabalhar? Sou um polígono plano de três lados. Quem eu sou? Então, eu posso mudar isso aqui. Vamos mudar. Então, qual figura geométrica possui quatro lados iguais? Ótimo. Quatro lados iguais. Aí, lá na próxima questão, deixa eu mostrar para vocês a cópia. Vou ter que copiar daqui para lá. Como que eu copio? Gente, bastante atenção aqui, principalmente quem está começando a aprender sobre o Canva, tá? Ótimo. Dei um clique. Ctrl C. Pega isso aí. Pega isso aí. Teclinha de atalho. Adoro. Usa muito. Fui no próximo slide, ó. Aqui é a linha do tempo dos slides, tá vendo? Eu estou na sequência. Ó lá. Um, dois, três, estou no quinto. Essa sequência aqui, ela está muito bonitinha. Ela está organizada já por cor, os parzinhos. Agora, o que eu faço? Dou um clique na caixa de textos. Delete. Ctrl V. Pronto. Trouxe. Já trouxe aqui a pergunta repetida, tá? Agora, outro detalhe que eu vou trocar. Outro detalhe. Não é triângulo, é quadrado. Como você busca elementos, os elementos aqui no Canva? Como você troca figura geométrica? Olha que legal, gente. Bacana, tá? Figura geométrica, você faz assim. Dê um clique nela, o Canva já abre. Já abriu agora mesmo. Aqui. Ué, ele tinha abrigo, formas? Não, não. Vamos por outro caminho, então. Demete. Agora, você vem em elementos. Outra coisa. Pega aí o tópico elementos. É aqui, gente, o mapa do tesouro aqui do Canva, tá? Então, é tão bacana que você não precisa ficar indo buscar nada lá fora. Tudo você tem aqui dentro para você trabalhar. Ele tem essa vantagem. E você trabalha muito com palavras-chave. Elementos. E vou digitar a opção quadrado. Eu tenho acesso a uma galeria de quadrados com quadrados já formatados. Com fundo, sem fundo, com contorno, sem contorno, arredondado. Olha, é só eu escolher. Quero esse. Maravilha. Vem prontinho, né? Precisa nem... Exato, professor. Vem prontinho. E outra coisa. Tudo que eu clico, olha, tudo que eu... Todos os elementos, de acordo com a hora que eu seleciono o elemento, tem a atualização do menu aqui no alto. Então, essa seria a paleta de cores desse elemento. Agora, eu vou na paleta de cores do triângulo. Não quero essa cor. Quero uma cor próxima daquilo que eu já estou. Quero essa cor. Pronto. Muito simples. É muito intuitivo. Agora, tem muita coisa ainda para ser explorada. Não para por aqui. Porém, eu estou sinalizando, indicando como que você começa a desenvolver os seus primeiros conteúdos no Canva, partindo-se da ideia do uso do template. Tá. Bom, então, é assim por diante. Você vai alterando, você vai mexendo nas formas. Não gostou dessa imagem? Você vê em elementos? Você, enfim, insere um outro tipo de elemento. Vou pôr olhinhos. Ah, que legal. É, aí eu quero trocar aqui os olhinhos da imagem. Essa aqui eu acho que está agrupada. Não, não está, não. Ele já é assim mesmo. Aham. Dá para colocar em cima lá. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Olha lá que legal, gente. Olha, muito legal. Olha lá. Você vai mudando a cara, né? Vai mudando o aspecto ali do material, tá? Você pode alterar a cor. Enfim, é muito versátil. Essa eu acho que é a palavra. Você pode mudar de posição. E na hora de apresentar isso, como que fica? Vou passar a falar agora de como você vai usar aí esse material quando você já tiver editado o material. Aqui você tem o botão aí para apresentar. Tá? Apresentar. A professora é... A professora é Silmara, né? Ela está dizendo ali. A professora Patrícia vai estar no meu canal também, numa live aqui. É verdade. Obrigada pelo convite, professora. Exatamente. E é no próximo mês, no mês de novembro. Então, você tem aqui os tipos de apresentação. Padrão, automática, vista do apresentador, e apresentar e gravar. Lembrando que no Canva é possível você gravar uma apresentação, gravar um vídeo, a partir da apresentação ou de outros conteúdos. Então, aqui na apresentação padrão, eu venho em apresentar. Opa, só que eu tinha só um detalhe. Deixa eu voltar aqui na tela principal. Ah, verdade. É, ela... Eu faço direto também. Ah, legal. Tá? Você tem que estar online, tá? No Canva não tem isso de gravar o material. Por você estar online, o material já vai estar sendo gravado. Então, você vai clicando. Pensa em você utilizando isso aqui na sua sala de aula com os alunos. Você vai clicando. E o que vai acontecendo? Você vai seguindo a sequência dos slides, claro. E a ideia é fazer a pergunta. No primeiro slide, a pergunta. Lá na parte das orientações, já foi deixado lá o tempo, que o aluno vai utilizar para responder. E no próximo slide vem a resposta. Ah, esqueci de trocar aqui a palavra triângulo por palavra. Ah, é verdade. Eu tinha olhado, depois esqueci de comentar. Sim, mas tem que trocar, então, um triângulo por quadrado. Ok? Então, é dessa forma que você vai prosseguir para você conseguir utilizar uma apresentação aí que já esteja pronta aqui dentro do Canva. Adequando esse conteúdo para a sua realidade, para a etapa escolar que você está trabalhando. Esse, por exemplo, aqui de geometria, ele poderia muito bem ser utilizado trocando as perguntas com alunos de sexto ano, de quarto ano. Depende do que você estiver trabalhando. Aqui, em vista, a reprodução automática é aquela reprodução que você vai definir uma velocidade. E aí, pessoal, vão colocando aí no chat aí se estão gostando, se está fazendo sentido. É isso mesmo, isso. Eu acho interessante. Coloca aí se está fazendo sentido, se está gostando, isso mesmo. Então, apresentação automática, a ideia é essa. Você estipula um tempo e o próprio Canva já vai apresentando para você sem que você tenha nenhuma interação com o... Ah, isso eu nunca tinha usado. Isso aí é legal para você deixar, por exemplo, rodando, por exemplo, algum conteúdo que tenha que ficar passando automático, né? Isso, exato, exato. E onde você faz essa configuração? Aqui, olha. Editar duração. Ah, tem o tempo ali, ó. É, aqui em cima, o tempo, tá? Então, eu posso aumentar ou diminuir o tempo, tá? E outra coisa que você pode fazer também é na animação. Você insere animação no... Insere animação aqui para o seu slide. Olha que bonito que fica. É, é bem bacana. E o Canvas está trazendo uma galeria. Ampliou muito, viu, professor? Eu lembro quando essa ferramenta ela foi lançada, né? Tinha bem menos opções. Cumpriou bastante. Então, você pode inserir um modelo para cada, um modelo para cada, ou então aplicar a todas as páginas. Você está na pressa ali, aplica para todas as páginas que dá certinho. Que legal. Muito bom. Perfeito. Porque aí fica... E aí você precisa, às vezes... Esse negócio de ficar passando informação, assim, repetida, eu gostava de deixar, por exemplo, eu dava uma atividade de grupo para os alunos, dividia eles na sala, na sala física mesmo, né? Sim. E aí eu deixava projetado, no projetor ficavam as orientações das atividades, que ficavam se repetindo ali. Então, eles não precisavam ficar perguntando. Eles tinham dúvida de alguma coisa? Eles olhavam no projetor, falavam assim, olha lá, a quantidade de tempo para uma determinatividade. Então, ele fica ali passando, né? Isso. Você pode colocar o conteúdo, orientações, né? Que ficam ali passando sozinhas. Igual está acontecendo aqui, olha. Isso, exatamente. É uma das formas que você pode utilizar aí a ferramenta, né, professor? Agora, você tem aqui ainda nas opções, enfim, eu não vou... passar uma por uma, mas vista do apresentador é aquela onde você pode inserir notas e apresentar e gravar o formato de gravação. Perfeito. Vista do apresentador é para você inserir notas. Agora, eu vou mostrar uma outra possibilidade. Professor, que horas você tem aí, por favor? Eu tenho, vamos ver aqui, 19 horas e 26 minutos. Eu sei que você tem compromisso, né? Fica à vontade. A hora que você... Você acha que dá tempo, que não, fica à vontade. Vou deixar a decisão para você. Tudo bem. Não, mas vamos lá. Tem mais um... coisinha aqui para mostrar. E aí a gente encerra. Que eu tenho, na sequência, eu tenho aula do meu curso. Isso aí. É muito legal. E daqui a pouco ela vai falar do curso dela também. E a inscrição já está aqui na descrição do vídeo também. Então, para quem for ver a gravação, já... Mas vamos lá. Isso. Exatamente. Vamos lá. Vou te mostrar mais uma opção que é como que você começa uma apresentação do zero. Eu te mostrei os modelos agora. E para você começar uma... Em branco. Uma apresentação em branco. Ótimo. Para a apresentação em branco, o que você vai fazer? Deixa eu só tirar aqui. Você vai... Início... Ok. Ok. Você vai aqui, ó. Criar um design. Ótimo. Em criar um design, você tem as palavras relacionadas aos tipos de materiais que você pode criar. Então, você vai na opção apresentação. Digita apresentação. Então. Perfeito. Ok. Aí o que o Canva faz? ele faz... Ele traz para você já organizadinho o... Um template em branco dentro da ideia do formato de apresentação. Tá? Aí agora aqui você pode inserir opção mais. Fundo. Fundo. Fundos prontos já, hein? Isso. Fundos prontos. Você tem uma galeria bem bacana de fundos prontos. Você pode filtrar isso aqui por... Por topo. Palavra-chave, por exemplo. Eu estou vendo ali já futebol. Certo. Um gramado. Vamos lá. Futebol. Eu já estava até em evidência. Mas você pode... Gradiente, por exemplo. Ah, isso é... Isso é legal. Daquele degradê de cores, né? bonito. Isso. Muito utilizar. Tem umas opções de flores. Olha. Nossa, e vem bastante coisa, hein? Tem. Tem bastante, professor. Tem bastante. A galeria é ampla. Tá? Cliquei. Aí o que acontece? O Canva já coloca a... O material ali, enfim, o fundo que eu escolhi já insere. Ele põe no formato, né, professor? Isso, exato. Direitinho. Ele põe no formato... Direitinho, professor Júlio. Não precisa nem ficar ajustando. Não, não. Tempo caramba. Não. Que maravilha. A ferramenta... A ferramenta elementos, não. Não precisa nem ficar ajustando. Perdão. A ferramenta fundo. E aí eu quero inserir agora um título para colocar alguma coisa relacionada ao tema do que eu vou trabalhar. Tem aqui, inserir título. Vou inserir alguma coisa. relacionar a Lusiva. Uhum. Legal. Olha que legal. Lusiva ao tema, enfim, a apresentação que eu vou trabalhar. Para render o tempo, que aí rende, o que eu gosto de fazer muito é copiar, fazer a duplicação e depois fazer ajustes. Brasil, país, o que é bom? E... Vou digitar aqui, vai, para lá, para projeto. Vamos supor que foi um projeto aqui. Certo. Estava sendo elaborado pela escola, para o professor. Uhum. Troquei a cor. Vamos ver uma cor aqui de contraste. Muito bom. Puxando aqui, eu posso alterar o... Uhum. Tamanho. Tá? Aqui em efeitos, eu posso incluir, enfim, alguns... efeitos relacionados a... Sombra, né? É, sombra. Ah, que legal. Exatamente. Em elementos aqui. Olha aí. É, aqui tem uma bola. Ah, olha o detalhe que eu falei. A conta gratuita, o PRO, olha, ele apresenta o... a tarjinha ali, a coroinha do PRO, que é a conta... que é um elemento que não é gratuito. Então, você pode até usar, pode até utilizar. Porém, o problema é a marca d'água, olha aqui. Ele fica com a marca d'água, né? Isso. Marca d'água ali. Mas dependendo da situação, né, prof? Às vezes, eu vejo os professores, às vezes, elas dizem, ah, mas vem com a marca d'água. Dependendo do que você for usar, gente, não tem problema nenhum, né? Isso, exato. Eu também acho. É pedagógico, é acadêmico. É. É. Agora, se fosse assim, tivesse conflito de marca, se fosse corporativo, empresarial, aí eu sei que dá problema, né? A questão. Mas aqui, para a questão pedagógica, gente, viu? Isso. Fica muito tranquilo com relação a isso. Eu acho também. Fica muito tranquilo. Bom, enfim, aí, depois, eu não vou, enfim, me estender, porque eu vou ficar falando aqui de coisas, de conteúdos que eu já falei. A duplicação, para você inserir outros elementos relacionados à produção do projeto. O que eu falo para você é que use e abuse de elementos de multiplicação. Aqui, clicando nos três pontinhos, eu duplico essa página. Você vai para a página 2, com o fundo prontinho, você aproveita a mesma fonte, ganha tempo, e aqui, você dá uma ajeitada, troca, você, não é essa fonte que eu quero, é uma fonte, é uma fonte para escrita, tá? e aí você diminui, você pode editar e vai embora. Rapidinho, você produz aqui um conteúdo. E a última coisinha, antes da gente partir para a finalização, aqui, como que você baixa esse material de apresentações? Ótimo. Você vem aqui no botão, lá, compartilhar, baixar, tá? E você tem as opções de baixar em PDF, o bacana do PDF é que você pode produzir a apresentação aqui dentro da plataforma, e você vai utilizar essa apresentação lá no local onde não tem internet. Tudo bem, se você tiver inserido alguma animação, infelizmente, você vai perder a animação. Contudo, essa riqueza de cores, de detalhe, tudo isso que o Canva proporciona, você vai levar junto na apresentação, sem necessariamente você estar conectado, conectado à internet lá onde você vai. Então, é uma das vantagens de você trazer para a PDF, para o modelo, a versão apresentada, a PDF, tá joia? Inclusive, às vezes, você vai para um local onde não tem nem PowerPoint com conta de direitos autorais, então, baixe um PDF. você pode baixar em PNG, quando você baixa em PNG, as... Vou baixar esse aqui em PNG, vem tudo separado, viu? Ah, vem os slides separados. Isso, exato. Olha, ele já está resmungando aqui pedindo para eu usar como comprou. Entendi. É, aí você clica aqui nos três pontinhos, o Canva Educacional tem nada disso. Vem aqui, baixa o rascunho com marca d'água. Tá? Ele vai baixar um rascunho com marca d'água. Quando você baixa, o formato PNG, ele vem compactado, viu? Aqui no canto, embaixo, no cantinho esquerdo, já vem a orientação aqui da pasta, agora eu extraio, faço a extração do PDF, do formato Z e pronto. Vem separadinho. Tá? Em boa resolução, tá vendo? Exato. É muito interessante. Isso aí é legal, porque dá para você, às vezes, baixar uma imagem bonita que você quer mostrar para os alunos e a definição é muito grande, assim, porque eles usam as imagens de muita qualidade, né, Isso, exato, professor, as imagens de muita qualidade, não tem o problema de direitos autorais como eu citei, tá? Ótimo. Você tem aqui a opção, além de fundo, você pode, também tem foto, por exemplo, vou digitar o T-Bow. Que legal. Aqui, eu poderia ter inserido essa, ah, eu posso colocar como fundo, só que aí vai ter o problema do ajuste, viu? É aquilo que o professor Júlio falou, a hora que... Tem que ajustar na mão, é, ó, ó, é, mas... Mesmo assim, fica bonito, né? Mesmo assim, é produtivo, ó, exato, mesmo assim, fica bonito, vamos combinar que fica. Nossa, demais. Viu? Rapidinho, eu já troquei aqui, já migrei para outra proposta, que legal. Muito versátil, né? Demais. A professora, a Renata, né, que esteve aqui com a gente, ela falou, muito bom, com o gratuito, já tem muitos recursos, né? Sim, com o gratuito, você vai ter... Já tem, já tem. Nossa, vai decolar, né? Muito legal. Muito bom. A professora Thaís Andrade está, será que é a Thaís que trabalha comigo? Não sei, ela está, parabéns para você. Então, seja lá, bom, enfim, não sei se é a Thaís que trabalha comigo, mas se for a Thaís que trabalha comigo, eu estou achando legal ela, porque ela é líder Google aqui no município, professor Júlio. Ah, que legal, um abraço para ela, líder educadores Google, legal. Isso, exato, exato. Que legal, Thaís, seja bem-vinda, muito bom. E se não for a Thaís Andrade que eu estou pensando também, obrigada, professora Thaís Andrade, tá? Obrigada aí pelos cumprimentos. Professor Júlio, então, com isso, eu fiz a demonstração de como você pode fazer, elaborar, utilizando o Canva, apresentações fantásticas. Você realmente tem muito a ganhar em relação à ferramenta, assim, vamos dizer, a ferramenta mais usual, porque você tem acesso a uma grande quantidade de elementos que já estão prontos, e isso agiliza bastante o seu trabalho. E, na sequência, eu quero falar do curso, eu sou infoprodutora, eu tenho o curso Planejando com Canva, e o curso Planejando com Canva é um curso que ele atende os interesses de professores, esse, principalmente, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. O Canva é uma ferramenta super intuitiva e muito flexível. A ideia é trazer, fazer, levar você a entender como que você pode produzir o conteúdo do seu interesse, adaptando a sua realidade, a realidade da sua realidade educacional, da sua sala de aula, da sua turma, a personalização, como vocês viram aqui, a personalização é uma varinha de condão mesmo, é uma característica muito forte aqui dentro da plataforma Canva. E você sabendo fazer o uso das ferramentas, você personaliza muita coisa, inclusive trabalhos com fotos, vídeos da sua turma, dos alunos, da sua sala de aula. O curso Planejando com Canva está sendo, o professor Gil está disponibilizando o link do site do curso, e quem tiver interesse em aprofundar os conhecimentos aí no uso da plataforma, é só acessar o link do site, onde eu trago todas as, apresento todas as informações lá no link do site. Muito legal. O diferencial, assim, do curso, do meu curso, é a forma como eu explico e a linguagem que eu uso. Afinal de contas, é uma linguagem, assim, de quem trabalha com a educação. E a gente sabe, né, professor Júlio, que quando a gente trabalha com educação, a gente entende bem a linguagem, que o professor, a professora gosta e entende, de a gente se aproximar da realidade deles. Porque é a nossa realidade também. Tanto é que a Renata, ela é da área de comunicação, né, uma especialista em comunicação, e ela falou, adorei a didática da professora Patrícia. Então, assim, eu chamo ela de professora também, mas ela não gosta, né, mas ela, assim, ela é uma comunicadora e ela entende muito bem dessa questão da didática, da forma como a gente se comunica. Então, ela está adorando, assim, e é o que você está falando, prof. Então, e até para cumprimentar a pessoa a questão do curso dela, eu acabei de me inscrever, então já estou no curso, então venham para o curso, se inscrevam, né, então, para a hora de aprender, e é isso aí, entendeu? É uma honra, é uma honra. Acho que o professor Júlio, gente, virou meu aluno. Então, vai saber, a gente, é sempre algo, é o que eu falo para o pessoal aqui dentro da comunidade, prof. Todo mundo tem algo, todo mundo tem muito a aprender, e muito mais que isso, tem sempre algo a ensinar também, todo mundo, todo mundo, entendeu? Então, é isso aí, a gente tem que ter isso no sangue, de a gente se ajudar, de a gente realmente aprender uns com os outros, isso é muito legal. Bom, prof, então... A professora Cláudia Eiras está dizendo que o link do curso está dando erro. Está dando erro, prof? Ó, aqui na descrição do vídeo, eu coloquei o link também, deixa eu colocar aqui de novo, peraí, peraí. Com o professor... Ó, vou colocar de novo aqui, ó. Acabei de postar. Ó, dá uma olhadinha. Deixa eu tentar, deixa eu colocar aqui numa outra página, também deixa eu ver se ele está acessível. Ó, aqui está funcionando para mim, acabei de abrir, tá? Está funcionando. Deixa eu... Olha, tem mais uma aluna minha aqui, a Valéria. A Valéria, a Valéria acabou de entrar no curso. A Valéria... Obrigada, Valéria. Valéria, Elisete. Isso aí. Muito legal. Muito bom, Bé. Deixa eu só colocar a tela aqui. A tela é essa aqui, pessoal, do curso da Prof. Deixa eu colocar aqui. Só para vocês verem a... É para vocês... Ó, é essa tela, tá? E aí, aqui, ó. Clique para fazer a sua inscrição, tá? É, aí você faz a inscrição. A professora... A professora... A Silmara, né? Isso. A professora... Ela é de matemática, da área de matemática. Muito bom, professora. Muito bom. Ela é... Ela é canvassadora. Ela é canvassadora. Eu estou nessa fila, viu, professora? Nós estamos... Eu perdi o período de inscrição, professor. É, mas é muita coisa. Eu estava mexendo com quizzes. Aí, depois, a professora do Canva, eu falei, meu Deus, muita coisa. Uma coisa de cada vez. A gente chega lá. Isso. Isso. E depois... A professora Cláudia falou que deu certo. Legal. Ah, ótimo. E eu preciso também... Também estar na lista de interesses. Isso aí. Google, né? As ferramentas Google. Com certeza. Dentro da comunidade, temos Open Bar de Google. Open Bar, né? Tem certificação, tem ferramenta, tem tudo. E, pessoal, então, deixa eu só agradecer, né, professor? Você tem horário aí, né? É, já estou. Já está no horário. Deixa eu só agradecer mais uma vez, né, a todos aí que participaram. Agradecer mais uma vez a professora Patrícia por ter estado aqui com a gente, né? Realmente, por seu tempo, prof. Muito obrigado, né? Antes de me despedir aqui, convidar a todos, pessoal, venham para a comunidade também. Está aqui o link, está o site aí. Eu vou colocar aqui também no... Está na descrição do vídeo, mas nunca é demais falar, né? Eu vou colocar aqui também para vocês o site, né, da comunidade, para vocês poderem se inscrever e poder compartilhar. Essa semana já vai ter oficina, né? A gente vai falar de Canva também durante essa semana. Vai falar de mapas mentais. Que, na verdade, prof, tudo isso que eu coloco dentro da comunidade é pedido dos professores, tá? Eu não mando nada na comunidade. Eu só recebo ordens. Você recebe ordens, né? Exatamente. Então, venham para a comunidade, se inscrevam. A sua inscrição vai garantir acesso a todo o conteúdo, as certificações do Google que já estão gravadas, as certificações, as mentorias que eu estou fazendo. Infelizmente ou felizmente, domingo de manhã são as mentorias das certificações do Google, porque não tinha mais horário para ninguém. A semana já está toda tomada, então não tenho de colocar mais as mentorias. Então, venham e se certifiquem, participem das oficinas e façam parte para a gente poder compartilhar conhecimento. Tá bom, gente? Prof, obrigado mais uma vez por sua presença. Obrigado a todos que assistiram aí. E estamos à disposição. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite. Agradeço também os professores aí que estiveram conosco. E, pessoal, além do conteúdo de Canva, o conteúdo também que o professor Júlio disponibiliza lá no perfil é bastante interessante, útil e necessário. Porque, afinal de contas, a gente... Ah, você vai utilizar só Canva? Não, é só uma opção. Exato. Uma das opções é o Canva, né? Porém, o ideal é que você tenha um leque de ferramentas, né? Que você domine um leque de ferramentas bom para que você consiga desenvolver. Desenvolver-se bem, né? Desenvolver habilidades em tecnologias educacionais. A Thais que está aqui conosco é realmente a Thais que é líder. Ela acabou... Ah, legal. A Poço de Caldas. É, a líder em Poço de Caldas. Bem-vinda, Provo. Que bom tê-la aqui. É, ela mesmo. Muito legal. Obrigada, Thais, tá? Por nos prestigiar. Muito legal. Então, tá, gente. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, né? Uma boa noite. Semana que vem estaremos aqui de novo com o professor Fará da Caixa, tá? E a gente se vê. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, professora Patrícia. Abraço, abraço. Abraço. Tchau, tchau. Abraço para todos. Tchau. Tchau.